O número de casos de furto de gado na região de Votuporanga está assustando, viu? De janeiro a outubro desse ano, segundo a Delegacia Seccional, foram 44 registros. São crimes que têm tirado a paz dos produtores rurais. As correntes e o cadeado foram arrancados. No chão ainda está a marca dos pneus do veículo dos criminosos. Aqui tinham 25 cabeças de gado. Foram todas levadas. Um prejuízo de mais de 60 mil reais para seu Antônio. A gente trabalha, a gente luta com sacrifício, a gente mora na zona rural, vive como produtor rural. E você é pego de surpresa por esses elementos que vivem roubando as propriedades rurais. Isso aí gera uma desmotivação muito grande para a gente, para a família. O produtor rural diz que não é a única vítima na região. Conhecidos dele também sofreram por conta deste tipo de crime. Além do prejuízo financeiro, eles dividem também a sensação de impotência. Estão todo mundo imbuído para ver se consegue pegar essa quadrilha e acabar com essa quadrilha na cadeia. A lei precisa ser praticada para eles botar na cadeia. E o número de casos vem aumentando. Só neste final de ano, pelo menos cinco produtores rurais foram vítimas de bandidos em Riolândia e outras cidades vizinhas. Em apenas um dos casos, parte do gado foi recuperada. Celso não teve essa sorte. As 19 cabeças de gado que foram furtadas jamais foram encontradas. Você vai no frigorífico, você começa a procurar pessoas que comercializam gado e existe uma dificuldade muito grande em você identificar quem roubou ou até recuperar. A delegacia seccional de Votuporanga, responsável por esta região, informou que trata-se de crime de furto qualificado, de difícil investigação por deixar poucos vestígios. Mas a prática tem sido combatida. Para a polícia, existem quadrilhas especializadas neste tipo de delito que atuam no Noroeste Paulista. Bom, o delegado seccional não pôde dar entrevista para a gente, mas falou que todos os furtos estão sendo investigados. Ele acredita, então, que quadrilhas especializadas estejam agindo aqui na região.